Aqui pessoal, com o verão chegando, uma saladinha de fruta, excelente, verão aqui nos Estados Unidos, né, lógico. Um creme de leite ali, um leite moço, mas é só se a pessoa gostar, banana, acho que isso aqui é nactarina, pêssego, maçã, morango e o melão nós vamos usar como base da salada de fruta. Aqui já tá picadinho, já lavei, já tá picadinho, então a gente pode fazer um mestrado aqui, o melão só limpear a semente e dar uma descascada aqui na beirada dele, pra caber mais coisa, né, e aqui a gente faz um mestrado ali da banana, né, com natarina ou pêssego que você quiser, O morango, morango é o essencial, né, morango é o que dá o tom exótico aqui dessa salada de fruta e muito boa por sinal. Tudo lavadinho, já limpei tudo aqui, né, e você vai pondo, vai mestrando aqui, misturando, pra não ficar também se você comer só uma coisa ou outra, né. E por último a gente sempre deixa o morango, uns pedacinhos de morango. Aqui tem melancia, eu não coloquei melancia, mas se você quiser pôr melancia, parece que não combina, mas combina sim. Ela vai dar até um caldozinho no final, né. Lavar mais um moranguinho aqui, né. E aqui você vai pegar o creme de leite, qualquer creme de leite, esse aqui é da Nestlé, mas existe aqui de spray, né. Mas, pô, se você não gosta de creme de leite, não pode comer creme de leite ou tá de dieta, você pode pôr um suco natural. Aqui na verdade é menos calórico, pode pôr guaraná, igual o pessoal tem costume de fazer, né. E aqui você vai pôr de acordo com a quantidade de legumes, de fruta. Se você quiser dar um tonzinho, se você gosta de doce, pode pingar um pouquinho de... Leite moça, leite condensado. No meio, né. Uma salada de fruta... Um pouco diferente. E agora é o seguinte. Agora o principal de tudo. Aqui tá a nossa salada. Né. Não precisa pôr em lugar nenhum. E nós vamos comer nossa salada, né. Porque isso não foi feito pra tirar a foto. Foi feito pra comer. Né. Hum. 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 E vai cortando aqui o melão. O melão é bom, tá bem madurinho. Né. Ó. Hum. 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 Substitui uma refeição pesada. De almoço ou janta. E muito mais saudável. Bom demais, hein. Não sei se alguém já fez salada de fruta assim. Se já fez. Desculpa. Não tô copiando não. Tive a ideia agora. Ok. Abraço pra vocês. E aí E aí E aí Vamos lá.